E voltamos com mais Redemption Reapers! Vamos continuar aqui a história de onde a gente parou, a gente tava descendo em umas minas e tomando uma surra pros bichos. Galera, é o seguinte, eu não consegui grindar tão bem no jogo, né? Eu peguei mais dinheiro e mexi em umas coisas, porque XP, aqui é nível 12. Meus personagens estão... tudo no nível 13, 14, 14, 13... Então, tecnicamente, não tem muito o que fazer, sabe? Não tem muito o que grindar mais, a gente já tá no nível da missão. Vambora! Esse capítulo tende a ser bem pesado, né? Difícil, mas se a gente fizer tudo certinho, a gente consegue sobreviver. Quem estiver chegando no vídeo, desce aquele like e comenta. Em meio à escuridão, amidst the dark, vambora! Ok. Eu tenho que descer ali? Hum... Se vocês ouvirem um ventilador de fundo ou algum barulho ficar diferente no vídeo, é porque tá um calor fudido no Rio de Janeiro. E eu tive que ligar o ventiladorzão, né? Não dá, galera. Ainda faltou luz hoje cedo. Vocês recebem os vídeos normal, todo dia. Mas não é todo dia que eu consigo gravar. Tem dia que eu tenho uma dificuldade do caramba de gravar, mano. Se não é calor, é falta de luz ou é chuva. Galera, já avisando logo que essa missão é nojenta. Eu morri umas três vezes nessa missão. Não vai ser fácil. Puta que pariu. Basicamente, se você morrer com um personagem, o jogo te faz ter que matar todos os inimigos. É simplesmente insanidade pura. O cara que desenvolveu essa missão é burro. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui numa estratégia inteligente. É... Eu acho que... Colocar você do lado de você aqui com defesa. E colocar Martir no mais fraco. Vamos ver como é que funciona aqui. Nossa, mas quantas vezes eu não fiz merda nesse jogo, galera? Eu finalizava a ação do personagem porque o mouse tava trolando. Meu Deus. Tem muita coisa... Nossa, nove. Nove de dano na cara. Deck 6. Maravilha. A gente tá mais ou menos safe aqui, hein? Vamos lá. Isso aqui não vai funcionar. Vamos usar Sombra Viva. Infelizmente, não grita, né? É triste, mas não grita essa habilidade Sombra Viva. Eu vou ter que dar um porradão nesse maluco aqui. Crítico? Nossa, morreu. O Glenn tá dando bastante crítico, hein? Que estranho. Vai lá, nossa arqueira. Mata. Bom, o primeiro andar aqui foi limpo. O problema dessa missão, galera, é que os inimigos são, tipo, todos nível 20, tá? E você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu vou até fazer uso do Elixir aqui. Deixa eu usar a defesa aqui. Que o maguinho que tá ali embaixo dá um dano pro cacete. Vamos se defender do ataque dele. Esse maguinho aí, mano. Esse evocador. Eu já tive tanto problema com esse desgraçado. Ele simplesmente tem o poder de sniper seus aliados. As vezes ele spawna um pouco pra escada. As vezes ele spawna um pouco pra baixo. Todas as vezes que ele spawna um pouco pra baixo, ele levou alguém do meu grupo. Um pouco pra cima, no caso. Olha a merda. Não vai matar. Por que que não vai matar? Vamos tentar. Não matou, cara. Que droga. Não gritou o ataque da personagem nele. Por enquanto, a gente tá indo mais ou menos bem aqui. Essa missão é difícil, cara. Ah, Chikata, bicho difícil. Ó, o Mouse trolando já, ó. Se o Mouse tiver um pouquinho pro lado, ele seleciona as coisas erradas, já. Beleza, a gente tá safe. Eu não vou ficar usando... Vamos usar aqui a graça do caçador, que é uma cura. Vamos soltar pó na bunda do cara. Pronto. Tá vivo. Eu poderia muito bem lutar com todos os inimigos. Sinceramente. Eu poderia lutar com os inimigos ali de cima. Mas é uma loucura. Olha aqui embaixo o que a gente tem. Amedrontador e açougueiro. Aqui é horrível. Esse aqui vem pra onde? Esse cara aqui, se eu parar aqui no meio, eu tô fudido. Eu já vou apanhar pra ele. Tá, abre baú aqui com o Burkutu. Bronze. Finaliza. Vem você pra cá. E usa defender. O Lug, que é esse cara, vem pra cá. E usa Marti nesse cara. Eu vou tentar. Eu vou tentar atrair. Eu acho que eu consigo atrair aqueles caras ali pra cá. Eu acho que eu consigo atrair eles. A nossa arqueira fica aqui, escondida aqui atrás. Mas tenta não ir pra esse lado da escada, senão ferrou. E o cara não veio pra cima, não. Meio que funcionou a estratégia, né? Porque o cara não veio pra cima. Tá, vem pra cá, então. A gente vai apanhar aqui, mano. É certo da gente tomar umas porradas. Não pode ficar ali onde o outro cara tá. Vamos defender aqui. Meu Deus do céu, tô agarrado. Aí é que sacanagem do jogo, né? Ai, cacete. Ah, filha da puta. Aí é sacanagem do jogo, cara. Eu literalmente vou ter que... Ó, você vem pra cá. Você vem pra... Você não anda. Só um anda. Beleza, só um anda. Então vem os dois aqui. E usa defender aqui. É o jeito. Vem os dois aqui, usa defender. Finalização aqui, menina. Finaliza aqui. Não tem muito o que fazer, não, cara. Beleza, deu nove de dano. Ok. Sem problema. A arqueira vai ser a última a atirar. Nossa, mas o cara... Eu... Não sei se eu ataco. Sinceramente. Eu tenho elixir. Não vale a pena atacar porque eu tô fraco, né? Eu tô, tipo, muito fraco. Vamos tocar aqui. Vamos encher a vida. Pronto. Vale a pena. Não vale a pena não, cara. Não vale a pena atacar ali, não. Vamos usar a defesa aqui com o cara. Porque a única maneira de assegurar que a gente não vai tomar uma surra. Ah, aquele açougueiro vai dar porrada na gente, cara. Meu Deus, não tem escolha. Eu não sei o que fazer, cara. Vambora. Ah, ah. Atare! Porra! Vamos ter que usar defesa aqui. Defender. Porque... Esses personagens aqui não tancam. Se a gente ficar ali apanhando com o Lug e com o... O Bárbaro... Ferrou! Beleza. Tem que usar defesa aqui, senão a gente tá fudido. Morreu. Acabou. Pronto. Fica aqui. Vem aqui bater com esse cara aqui, que é o nosso personagem. Contra-ataque não tem problema. Nossa. Que merda. Não deu nem dano. Contra-ataque nele não tem problema, porque... Ele apanha menos de contra-ataque. Ele tem um talento que reduz o dano de contra-ataque que ele toma. O que tem aqui embaixo? Esse cara vai até ali em cima, né? Esse que é o problema desse personagem... Desse inimigo que tá ali. Desse inimigo que tá ali. Morre Beleza, matamos ele Nossa Bom, ninguém morreu Por enquanto, finaliza aqui Eu vou ter que curar todo mundo com a nossa arqueira Ativa a defesa aqui Que eu tô com medo de morrer Fudeu, morreu, alguém morreu Alguém morreu Mano, olha isso, cara Olha isso Deu hit kill na nossa rogue Agora tem que eliminar todos os inimigos Obrigado, jogo Nossa, esse jogo, ele... Ah, cara Ah, caralho Vambora Maravilha, hein Ó Balanceado Vamos vir aqui Deu miss Ah Ah, mano Fudeu aqui Vamos ter que usar A cura no... Opa Vamos ter que usar a cura no personagem Lug No próximo turno aqui Vamos ter que usar a cura no personagem Lug Vamos ter que usar a cura no personagem Lug Vou ter que usar a cura no personagem Lug Cara, eu vou ter que enfrentar agora Todos os inimigos do jogo Por causa da merda do Espírito Me deu hit kill na minha assassina Ah lá, tá todo mundo vindo pra cima de mim agora Eu acho que eu vou deixar eles virem pra cima Que se foda, pode vir pra cima Vamos encerrar o turno Vem e vem pra cima Pode vir, eu vou curar você Você, Vin Diesel Vin Diesel da Deep Web, eu curo você Eu vou esperar, deixa os inimigos virem pra cima Tô nem aí Encerra de novo Mais um turno Cara, ah, droga Vem pra cá Encerra de novo Era pra ser uma missão de fuga, cara O jogo trollou, mano Era pra ser tipo uma missão de fuga Você, você vai indo Uma hora você consegue sair Aí o jogo vai lá e não Mata a porra da assassina Eu tenho que matar esse bicho aqui É o que eu tenho que fazer Vamos lá Vamos usar o rugido ardente aqui Deu 11 nos dois É melhor bater com o rugido ardente Do que não bater, galera Eu percebi isso recentemente É melhor dar um dano em todo mundo Do que largar O inimigo com a vida Cheia, sabe Vamos vir aqui Usar mártir nos dois Pera aí, dá pra matar? Tá? Dá pra usar mártir E dá pra bater Ao mesmo tempo Se não me engano Ih, não dá não Vai, dá Ih, caralho Ai, desgraça Pronto, mata esse aqui Aquele ali vai bater Será que ele leva alguém? Será que ele mata alguém? Acho que ele não mata ninguém Porque tá com o mártir ativado, né Ah, droga Maluco Vamos lá Acho que ele morre agora Ele vai tomar mais uma flechada E morrer Nossa, que sorte, hein Mas não acabou Não acabou, não Acabou, não A gente tem que matar Os inimigos do outro lado ali Sobrecarga Ganhamos uma habilidade nova OP, hein Vem cá pra baixo Vem cá pra baixo Elixir Agora é o seguinte Vamos atrair esse bicho pra cá Vem, bicho Acho que dá pra dar um flechadão nele Vambora Visão aguçada Essa arqueira Essa arqueira tá salvando a missão aqui Ah, velho Ah, velho A gente desviou do ataque Do personagem aqui Não, não, não Vamos lá Pronto Peguei 16 Eu espero que a próxima missão Não seja o inferno Que é essa missão aqui, né Vamos vir pra cá Defesa Agora vem pra cá Agora vem pra cá Vamos esperar, mano Sumiu os debuffs Galera Vamos curar aqui O desgraçado Acho que é isso É isso Tipo Ai, caralho Pega isso aqui Ativa a alma de pedra A gente vai apanhar aqui, mano Como é que é aqui? Ele anda até onde? Ele anda até aqui, ó Ó, ele anda até ali, mano Até a beira da escada aqui Vai, bate no Vin Diesel Nossa senhora, mano Eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou bater com o Lug Bem aqui Vamos dar picada mortal no inimigo Reduz a defesa dele toda Reduz a defesa dele toda Reduz defesa e velocidade Finaliza Finaliza Ah, morreu Tomou crítico Caramba, cara Que missão nojenta A gente perdeu o assassino ali Na descidinha, cara Não acredito, mano Todo mundo nível 20, cara Tiramos o cu, ó Porra Se a gente não tivesse demorado tanto tempo Era B Vambora É, eles estão fazendo isso por eles também Eles são um grupo de mercenário Dá pra entender mais ou menos a história Alguma coisa aconteceu que manchou o nome deles E fez com que eles tivessem que lutar pra recuperar o nome Ou eles fizeram muita besteira, né No passado Bom, vamos equipar aqui Vamos consertar, né O que sobrou, né Conserta a espada Conserta o machadão E o arco da menina Tá com nove de durabilidade Tamo fudido Ainda bem que tem um arco Uns arcos novos, né Que a gente catou Deixa eu dar Deixa eu ver aqui Preparativo A gente tem umas armas aqui Arco laminado Remove Equipo arco laminado Tem mais precisão E menos três de ataque Sem problema Cara, acho que eu vou vender esse machado tabar, galera Ele só dá fé e precisão Eu vou vender, mano Comerciante Vens esse machado aqui, tabar Vamos consertar Claymore Machado Não sei o que fazer, mano Arco laminado Arco laminado vai ficar Na moral Bom, eu vou encerrar por aqui, galera No próximo vídeo a gente faz a próxima missão Beleza? Como de costume eu vou dar aquela farmada em off E cara, que missão Fudida essa daqui Deixa eu ver aqui em luta Qual que é o nível necessário Aqui Doze Quatorze Por que que essa missão tinha inimigos nível 20? Tipo Insana a missão, né? Olha isso aqui Sete Oito Dez Doze Quatorze E eu enfrentei inimigos nível 20 nela No treinamento vai ter bicho nível 14 Vai ficar muito mais fácil Caramba Até o próximo vídeo de Redemption Reapers Falou